Eu não coloco Telhado Não, meu telhado, telhado Não, meu telhado, telhado Beleza, na semana do lado, show Subi pelas pedras ali Exato Tu tá dentro? Não, eu tô na rua Tem dentro de correndo É, eu tô aqui na curva, no L Perto da entrada principal, tá ligado? Ele correu, acho que pro segundo andar Eu tô voltando Vou entrar pelo L Tu atirou? Uhum, peguei um ali Pegou um? Mas eu acho que era escreve Tô correndo aqui Vou entrar pelo lado do helicóptero Beleza? Rápido, tem mais alguém correndo contigo Tá vindo no helicóptero Me viu, me viu São dois São dois, peguei um Over, over Matou? Foi eu, foi eu Eu tô ligado Fica no cover Fica no cover Fica no cover Eu preciso me curar É, tá vindo aqui Não, acho que é Pegou dois? Não, peguei um só Ele entrou não Ele entrou Entrou? Entrou? Fica Entrou, tá na porta Fica no cover Fica no cover Fica no cover Deixa ele vir Deixa ele vir É, eu tô Tá, tô vindo, tô vindo Eu tô marcado Tô marcado na curva Se ele virar, eu pego Granador? Fica no cover Só prepara pra atirar se ele vier Porque ele vai distrair quando eu atirar Matei Boa Eu amaciei E tu finalizou Boa Foi tu que matou Ah, foi tu que matou Sou eu correndo aqui fora Tentar pegar o luxo do amigo dele Tem um cara aqui Tem um cara aqui Aonde? Que onde? Na... Na ambulância Acho que é a Skerv Não, no telhado 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 Segura Vou correr pra dentro Puxei Eu ia deitar pra lutear o cara Ele me atirou, mano Ele não foi Tá aqui em cima Tá em cima? Tô, tô no teto Beleza Tô rastejando? Sou, sou Marcando a ponte Tá na ponte Tô na ponte Tô na ponte Não dá a cara Tô na ponte Vermelho É Não pegou Pegou no lixo, mano Eu tiro Por fora Por fora do cinema Por fora do cinema Acabou de entrar Por fora do cinema Pelos fundos Entrou no cinema É Entrou pelos fundos Do cinema Pra cozinha Tá ligado? Sim Ele vai atravessar Ele vai vir pela ponte Eu tô marcando ponte Tá na ponte Tomou Não caiu Mas tomou Estão lá na rua Estão lá na rua Qual rua? Qual rua? Morto Qual rua? Qual rua? Lá na pedra Onde os malucos próprios Naipá Matei Matei lá Estava tentando Pegar pela Pela caracol Ah, lá nos fundos Lá atrás do parquinho Atrás do parquinho? Sim Atravessando Vem Pera, antes da gente ir Eu vou olhar aqui em cima Tá vindo Ó, correndo Lá Madeira Tá vindo por onde a gente veio Por onde a gente veio? Isso Certeza? Sim, certeza Ele tá no corredor de vidro Agora eu divido quebrando Peguei Ah, moleque Peguei o seu buraco Nada Nem precisei Tava no buraco do cinema Tu pegou ele do T pelo teto, né? É, pela janela Pela janela? Joia Top Ele tava de altinho? Não Não Eu não sei se era o cara não, mano Tá estranho Não sei se é um esquema Não, é um player Tá com uma M4 boladona E um colete do quilo Não dá pra ver a cabeça dele Mas ele não tava de altinho, não Deixa eu ver se tem uma comida aqui pra gente Na ambulância Ambulância? Matei Escreve? Player, player Boladão Então era altinho, não? Tava de Lash Lash preto Ok Vamos sair fora daqui então Porque a gente já deu muito tiro aqui Já tão ligado na nossa posição Correu de novo Eu tô aqui por fora Tá Eu escrevo que tá correndo do lado pro outro, ok Fala, mano Então 10 minutos Tô chegando aqui na esquina Beleza Eu não sei onde foi o cara que você matou Que você falou que foi na pedra aqui fora É lá pro outro lado É mais pra frente Isso Chegando na esquina esquerda Ah, tá Acho que o amigo dele Loteou e vazou Pode ser Faz sentido Mas a gente tem que sair fora muito rápido Porque Aqui, ó Ah, é Foi goticado, ó É Ele lutou Ele tentou ir pra rock pra seige Ele lutou Tentou ir pra rock pra seige Não conseguiu O Escreve atirou nele E ele foi pra outro lado Será que o Escreve não matou ele ainda? É Não matou, não Tem gente correndo na esquerda Play, Escreve? Não sei se era player Escreve ou se era Escreve Parecia Parecia a player Não Parecia a player Que ele fez o som do Yusek É É player É player Acho que tá o Jimmy 4 ainda Ele fez o som de Yusek Tomando tiro Ele deve ter pensado Ah, campo de extração Era player Tava fazendo a missão do colete azul É Deve ter pensado Campo de extração Coitado, né, mano? Tadinho Mal sabe ele A treta que foi Pra chegar aqui Tadinho 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 Tadinho